Minha família rosa e branca Vamos nessa! Meu jacarezinho faz do samba uma prece A Nossa Senhora de Nazaré Em Romaria acontece o louvor Enaltecendo nossa fé No sírio do amor Meu jacarezinho faz do samba uma prece A Nossa Senhora de Nazaré Em Romaria acontece o louvor Enaltecendo nossa fé No sírio do sírio do amor Ave, ave rainha Bendita Senhora, amelida Entre mitos e lendas Sua história tão linda Cláudia encontrou a brisa em sangra De pé do chão sobre o sol atende Pelos viés carregada no odor A corda se transforma em corrente Cada elo a santa peço ou rodeiros Rodeiros na verão e o mar Aglomerados com uma unida procissão Reconhecendo a graça conseguida Reconhecendo a graça conseguida Em cada oração Ela 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 Ela